Olha! Beleza, a gente entrou aqui. Caraca! Ei, por que eu sou sempre o último a entrar, velho? O último! É... Atira. Mata. Quem é esse cara? Howlron, coitado. Mano! 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 Ele tá ficando velho, né? Coitado. Tá não, ele já tá velho. É... Coitado. A gente pode matar ela. Cala a boca. Tá comigo? Tá mesmo? Tô! 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 Por que que ele parece o Jimmy? Tô! 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 O que é isso gente? 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 Qual deles? Se nenhum deles é O cara parece um rato O outro parece Vai bloquear ou não? É a missão No meio da cutscene que eu to gravando os cara falando merda ai O que é isso? 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 Ação O que é isso? 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 Olha lá Eu te dei uma dessas aí Cê lembra Ainda ta na minha garagem Já desaparecido O poder da magia negra do JTAC Tira todos os meus carros Tem uma magia negra agora Obrigado que você matou alguém, né? Nunca mais O que você fez? Acertei um tiro de nossa granada no Cod No Cod eu só ataquei um bastão de choque aleatório no Gulag E acertei o cara Eu fui lá e dei uma dosada nas costas dele Porque ele foi agachado assim Cadê o resto? Cadê o resto? É uma boa pergunta Eles estão com medo Não precisa tirar em mim, eu não sou um vice Tem muita diferença O cabelo é rosa Agora tem que ir até o Dax Lá em cima, não Olha ele lá O cara é ele, velho Ele tá aqui embaixo agora, pulou aqui Que idiota Ele sobe de novo Mano Ele tá drogado Ele tá drogado Interamente, né? Cadê ele? Mano Eu vou lidar com algumas coisas aqui Você vai pegar O que você quer que a gente faça? Vai não Que maconheiro Vai ter pagado Nós cuidamos da verdade O que é o diabo? Deixa eu pular Fala, Dax Recupera a journey Ou o barulho do Dax Sério? Não Não O que é? Onde está? Lá na azul Vou roubar esse carro aqui Vou chamar um carro E aí Isabela, você vai? Fala que o meu... o meu... o meu bom termico tá ligado Foi mal aí, não te vi É, eu tenho um... com a minha roupa Ai, peguei uma arma, não consegui desligar, não pode Barco, barco Ah, sério? Os caras não se decidem, velho Deixa o meu carro fora disso, hein Deixa o meu carro fora disso Ih, rapel, eu quase me mato aqui Eu quase matei as mulheres Por que você tá numa piscina assim agora? Eu dirijo É... Então vai lá É só pra apertar quadrado Assim não Confia no piloto Ele tem barulho de carro Ok, se ele quer fazer do jeito stealth ou do jeito... vai aqui mesmo Todos Brrrrr Brincadeira Tá bom então Acho que essa galera saiu voando Não, ela tá aqui Tem que ter que ver É só... Eu vou pôr Eu vou pôr Ai, ai, tem muita gente Eu vou morrer É... Foi... Tá buzindo a banda É boa a Isabela ali atrás da banda também Merda cara, olha onde me colocaram aqui Nada a ver Acho que se morrer assiste velho, pelo amor de Deus Vai, vai, vai Mano, 3km, a gente vai ter que dar a volta no lago Eles mudaram A posição deles, porque eles ficavam ali perto Eu não lembro deles ficarem mais pra cá Cara, eu tô dando uma olhadinha nessa banca, essa aqui já é a nova Essa aqui já é a nova Journey 2 Porque tinha uma vida Eu casei a única vida Mano, o NPC ajudou a gente Não é Tinha uma vida Eu morri primeiro O cara ficou parado A moda não sozinha A moda não sozinha Eu poderia pegar uma moda daquela, não é nova Quebra de asa? É Tá bom, né Não faço quebra de asa não Basta o NPC se querer Tá, e o NPC tá indo pra onde? Ele é burro O que é que acaba? Seis pessoas aqui Não tô vendo seis bancos Lá atrás A Isabela tava ali na minha linha da esquerda Ah, é porque tem um aqui atrás de nós Cara, tem... Aqueles ali... É, é verdade Não Um revolver de ação? O que eu vou fazer? Cara, eu queria poder... Um vídeo Que... É, abrir todas essas portas aqui e tudo mais Porque tem uma porta ali na lateral legal Aí tem... Né A pessoa ir ali atrás Olhando uma pela cara da outra Aquela porta aqui corre, né Que nem a gente tem boca É Só que essa aqui não corre não Essa aqui não corre não Essa ave Essa ave Essa ave A combi que eu deve correr Aí eu vou comprar e a gente vai testar A gente vai testar E eu já tenho mais um vídeo pro canal Comprando e tunando, testando a combi Qual a diferença dessa journey pra outra journey? A outra é toda velha Ah Mas essa daqui não tá toda velha Ela só tem areia É, essa aqui não... É porque tá suja Mas essa realmente tá novinha Ué, mas se for assim eu levo no... No, no, no bobby Não me tira qualquer perugem Uhum Bom Na verdade eu acho que tem sim Alguns itens estéticos a mais E umas diferenças, mas... Mas essa daqui é mais rápida Talvez A rodinha ali... Ah, dá pra modificar o carro também, né Então... É feio, mano Eu até parei de falar que você saiu voando Pera aí, ele vai entrar... E roubou o meu lugar Vai ter que ficar atrás agora Não vou Ah... Vou pegar o meu carro lá atrás, pode ir Vamos pra onde? Ih Ele nem marcou no mapa O cara... Nossa, cara Por que que você não vai sozinho, seu bosta? O... O bom dessa van É que ela tem fogão ali atrás, ela tem cama, ela tem pia Ou seja, é um motorhome mesmo Você pode morar nessa por... Nessa bela van Business and pleasure You're loving Tá reserva que ninguém não pode E ela não é fácil de capotar não, viu Também vou lutar de que tá pegando Relaxa, ninguém viu nada É... Mas não é... Ah... Aí você vai tentar passar da journey, eu pego quebra de asa em cima de você Eu acho que eu acabei de atropelar o Homer Simpson. Ah, eu percebi. Deixa eu te dizer algo, meu amigo. Esse é o top speed dela. Não, eu vou acelerar mais pra pegar o top speed que eu tava quebrando de asa até agora. Ó. Estamos quase a 100 milhas. O máximo é tipo, nem 85, acho que 82. Acho que o máximo é 82. Só que você matou o Homer Simpson. Ok, a gente tá numa subida, hein? Não podemos morrer, não podemos morrer. Pega! Você acha que tomou uma pancada minha, hein? Sim, mas não foi nada. Ah, caiu. Eita, desculpa. Imagina se ele é tiro na minha C4, né? Não sei onde é a C4 tá. Oh, sim. Eu matei o piloto e você explodiu o carro dele. Sim. O que você acha, sué? Nossa, eu simplesmente em duas rodas dando tiro em primeira pessoa. Ah, não dá pra carregar. Empurra aqui pra ir mais rápido. O máximo dela é tipo 80. Nós estamos livres de casa, fresco. Acho que o movimento. Como é a Regina? Integridade... Ih, tem a vida da Journey. Eu nem vi, velho. Não, eu não estou aqui fazendo bosta. Ai! Peguei sem, hein? Mas já perdi. O negócio lavou aqui. Joga na contramão. Eu só olhei todas as rodas e pensei... Uau! Tem uma entrada aqui, ó. Ui! Ui! Nossa! Quase perdi o controle até. Cheguei. Oh, mas ela não é ruim não, cara. Ela é boa de curva até. Caramba, sai bola. Ela até que é boa, cara. Tô gostando dela. Só que ela não é muito rápida, né? Normal. Mas nem pode exigir também. Exato, manobras. Meu carro! É, eu não tenho paciência, não. Era só ter pegado outro caminho. Eu posso bater nele agora? Vamos ver. Uau, que muito difícil.